Olá, eu chamo esse vídeo de Epidemia da Desgraça, eu vou ensinar pra vocês como funciona a Epidemia da Desgraça Então, eu chamo esse meu amigo aqui de ET Epidemia, não, esse aqui é meu amigo ET Borges E ele representa o planeta Terra, na verdade, esquece que é um ET Então esse aqui é o planeta Terra, aqui é, vai, Brasil e aqui é o resto do mundo Vamos lá, aconteceu na Rússia que, vai, dez, números hipnóticos, como é que é, números hipotéticos Dez pessoas se mataram lá na Rússia por causa de um jogo, baleia, caralho Daí, por causa dessas dez pessoas que se mataram no jogo, que muitas, que vai, no mundo todo faz quando tem mil pessoas E das mil pessoas do mundo, trezentas delas adorariam jogar um jogo baleia do caralho Só que elas não fazem ideia que esse jogo existe E somente, então, dez pessoas no mundo se mataram, tão menos dez aqui, né Então, beleza Daí, o que que acontece? Setecentas pessoas no mundo todo Ficaram falando desse baleia azul do caralho Setecentos Daí, o que que acontece? Essas setecentas pessoas falando Dessas dez pessoas se mataram por causa de um jogo baleia azul do caralho Divulgou, então, esse jogo que chegou aos ouvidos dessas trezentas pessoas que se morreriam Jogando esse jogo baleia azul do caralho Quer dizer, baleia do caralho Nossa, falei a merda de... Daí, o que que acontece? As pessoas aqui, chegou aqui no Brasil, então, vai Quase dessas trezentas caralho de pessoas que ficou falando desse jogo Chegou aqui no Brasil Daí, chegou uma pessoa, nossa Que jogo é esse? Deixa eu pesquisar Que interessante Nossa, eu tenho tendência a suicídio E se mata Então, a pessoa que não tinha noção do que que era o jogo Passou a saber o que que é o jogo E se matou E fica todo mundo divulgando Falei, nossa, que medo, que medo Então, isso aí Eu nem lembro o nome do vídeo A epidemia do medo A epidemia da desgraça Então, parem de epidemificar as desgraças, caralho E... E é isso É que nem você ficar divulgando Nossa, um cara lá na puta que pariu Matou outro lá paulada, tá Fica mostrando gore Fica mostrando desgraça E as pessoas que não querem ver isso Nossa, eu perdi a fé na humanidade Não chega de humanidade Vou me corromper mesmo Que não se foda Vou matar todo mundo Vou roubar o forte E... E baleia Baleia do caralho Mamão Baleia do caralho